Em noite adentro, um evento cósmico faz com que a luz solar torne-se fatal para o ser humano. No episódio de hoje, vamos discutir se algo do tipo poderia de fato acontecer. Prometo que se ficar comigo até o final, vai descobrir que a ideia de um apocalipse solar não é tão absurda quanto parece. Olá, meu nome é Hans Miller e este é o quadro Física em Séries, em pauta a minissérie belga baseada em um livro polonês, Noite Adentro. Caso você ainda não tenha assistido, o Victor Lima lá do resumo da ópera vai lhe dizer porque esse item do catálogo da Netflix vale ou não o seu tempo. Confere lá, deixe o like e vamos para o vídeo. O Sol irá destruir a Terra, isso é um fato. Com o término do seu ciclo de vida, daqui a 5 bilhões de anos, ele explodirá e levará consigo nosso planetinha azul. Entretanto, enquanto isso não acontece, o maior dano que o Sol pode nos causar são queimaduras. Em casos extremos, câncer de pele, caso você não se proteja adequadamente, nos raios ultravioleta, figurinha carimbada no Enem, junto com efeito estufa e camada de ozônio. Falando na camada de ozônio, ela barra toda a radiação com o comprimento de onda em uma faixa menor que o espectro visível e maior que os raios-x. E sabe o que aconteceria com essa, que é uma das maiores defesas da Terra, caso o Sol do nada começasse a emitir raios gama em níveis alarmantes, como em Noite Adentro? A camada de ozônio seria destruída, aniquilada, conforme pesquisa desenvolvida pelos astrofísicos Brian Thomas e Byron Gorak. O link para o artigo está na descrição, caso tenha interesse. Trouxe uma questão com quatro afirmativas muito úteis para entender a natureza dos raios gama. Vou começar pela número 4. O poder de penetração da radiação gama é muito pequeno? Pelo contrário, é o maior que existe. A radiação gama não apresenta massa nem carga elétrica? Correto! Inclusive, é por ser desprovida de carga que ela não é desviada pelo campo magnético da Terra. A radiação gama é uma radiação eletromagnética? Correto! O átomo de cobalto ou de césio, ao emitir radiação gama, resulta em um novo elemento? Incorreto! O número de prótons e nêutrons do átomo que solta raios gama mantém-se inalterado, devido ao fato dessa radiação não possuir massa. Logo, o átomo não se transforma em um novo elemento. Em resumo, raios gama não têm carga, ou seja, não se comportam como, por exemplo, os elétrons que causam a aurora boreal. Portanto, o campo magnético do planeta não os desviaria para os polos. Em quantidade e intensidade suficientes, a camada de ozônio seria a primeira vítima e os humanos cairiam em seguida. A conclusão é de que na situação proposta, a Terra e o seu povo estariam completamente vulneráveis. O Sol realmente inverte a sua polaridade a cada 11 anos. Como exatamente isso ocorre, ninguém sabe ao certo. Quer dizer, temos esse problema gigantesco de não podermos simplesmente lançar um foguete e viajar até o Sol para observá-lo. Esperamos que as gerações futuras encontrem uma maneira de fazer isso. Porém, existem algumas teorias. A mais aceita é a teoria do dínamo, segundo a qual corpos celestes geram seus próprios campos magnéticos em decorrência de um fluido girando. No caso da Terra, existe ferro fundido girando em uma única direção poucos quilômetros abaixo de nossos pés. No caso do Sol, temos o plasma que o compõe. O material do plasma é altamente magnético e seu movimento é responsável por conferir polaridade à estrela. Acredita-se que os redemoinhos de plasma são a chave para compreender a dinâmica da atividade solar e a mudança de polaridade. E qual o impacto da inversão magnética do Sol para a vida na Terra? Praticamente nenhum. A cada 11 anos, o campo magnético do Sol se inverte. Ninguém sabe porquê, mas normalmente é uma coisa sem importância. Então, eu... Eu não chamaria isso que a gente está vivendo agora de sem importância. Espera, de novo. Esse não é meu campo de especialização, mas... Nos ciclos recentes, a reversão foi mais fraca e ninguém foi capaz de explicar. Talvez tivesse acumulado essa força em outra direção. Explicaria essa situação? Talvez sim. Poderia desencadear um evento grave de raios gama. Até hoje, nada catastrófico foi registrado e nada indica que haverá um evento semelhante ao abordado na primeira temporada de Noite Adentro. Mas, durante a minha pesquisa, me deparei com uma informação muito intrigante. Entre 2008 e 2009, o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi da NASA detectou oito raios gama de alta energia, com mais de 100 giga-elétron volts emitidos pelo Sol. Desde então, não houve outra ocorrência. As chances disso ter sido um evento aleatório e isolado são extremamente baixas, segundo o astrônomo Tim Linden, da Universidade Estadual de Ohio. É provável que os raios gama sejam desencadeados por algum aspecto da atividade cíclica do Sol, mas os detalhes continuam desconhecidos. Quando e com que intensidade irá ocorrer novamente, ninguém sabe. É um mistério. A luz solar promove a fotossíntese. O enorme campo magnético do Sol atua como um escudo contra todo tipo de radiação cósmica prejudicial. Mas se algum dia a estrela se voltar contra nós e começar a emitir radiação gama descontroladamente, seja por um fator externo ou por se tratar de algo inerente ao seu ciclo de vida, ainda estaremos perdidos e talvez a única maneira de escapar seja, de fato, ir noite adentro. Ainda dá para discutir muita coisa sobre noite adentro e para que haja uma parte 2, você tem um papel fundamental. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo em breve, tá bom?